Música No Pacaembu, Corinthians e Havaí. Robinho marca o primeiro para o Havaí 1 a 0. Segundo tempo, Emerson Sheik empata o jogo para o Timão. Lee Edson anota o segundo do Corinthians e fecha a conta. Final, Corinthians, líder do Brasileirão 2, Havaí 1. Estádio Olímpico, Grêmio e Flamengo. Mavid marca para o Fla, 1 a 0. Thiago Neves amplia, 2 a 0. André Lima desconta para o Tricolor Gaúcho. Segundo tempo, André Lima marca novamente e empata, 2 a 2. Aos 34 minutos, Douglas vira o jogo para o Grêmio. E Miralhes define, Grêmio 4, Flamengo 2. Kleber marca o gol da vitória do Internacional sobre o Atlético Goianiense fora de casa. Neto Berola abre o placar para o Atlético Mineiro contra o Palmeiras. No segundo tempo, Felipe Souto amplia, 2 a 0. Luandes conta para o Verdão, mas fica nisso. Atlético Mineiro 2, Palmeiras 1. Coritiba e América Mineiro no Couto Pereira. Kempis marca para os Mineiros, 1 a 0. Rafinha empata para o Coxa. Logo depois, é a vez de Davi mandar para as redes. No final do jogo, Jesse define. Final, Coritiba 3. América Mineiro, 1. Figueirense, Bahia. Gol só no segundo tempo e Diones abre o placar para o Bahia, 1 a 0. Não demora muito e Fernandes empata para o Figueira. Os donos da casa viram o jogo e de novo com Fernandes. Final, Figueirense 2, Bahia 1. Santos e Atlético Paranaense. Logo no começo do jogo, Neymar abre o placar, 1 a 0 Peixe. Segundo tempo, Guerron empata para o Furacão, 1 a 1. Pênalti para o Santos. Neymar vai para a cobrança e faz 2 a 1. Dois minutos depois, de novo ele e Neymar amplia. É o terceiro dele, 3 a 1. E não parou por aí, não. Neymar anota o quarto e fecha a conta. Final, Santos 4, Atlético Paranaense, 1. Botafogo e Cruzeiro no Engenhão. Louco Abreu define a vitória do Fogão, 1 a 0. O Ceará recebe o Fluminense e abre o placar com Felipe Azevedo, 1 a 0. O Fluminense empata com Rafael Sobbs. E o tricolor vira o jogo de novo com ele, Rafael Sobbs, que define. Ceará 1, Fluminense 2.